Olá, nesse vídeo eu quero mostrar como é fácil hoje, utilizando visão computacional, inteligência artificial, para fazer com que a máquina observe o ser humano e emite seus movimentos. Eu fiz um dedo mecânico simples com caneta e o arduino e utilizei o estudo de Thomas Simon da Universidade de Carmody Mello, na Pensilvânia, que apresenta um método chamado Multiview Bootstrapping. Ele usa várias câmaras para treinar uma rede convolucional que detecta pontos característicos na mão. Eu utilizei esses pontos característicos para fazer o controle do dedo mecânico. Vamos ver como é que eu fiz isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto